E duas pessoas morreram hoje de madrugada num acidente aí em uma rodovia de Jales. As vítimas são um policial militar e a mãe dele, a Jéssica Tábuas, ao vivo, tem as informações pra gente. Bom dia, Jéssica. Oi, Casa Grande, bom dia pra você. Bom dia a todos que nos acompanham aqui ao vivo na tela do SBT Interior. Exatamente, olha, Edson Pondian, de 47 anos, e a mãe dele, Lídia Pondian, de 76 anos, morreram neste acidente que aconteceu nesta madrugada na rodovia Jarbas de Moraes, próximo ali à cidade de Jales. Segundo a polícia rodoviária, eles estavam indo pra Santa Albertina comemorar a passagem de ano quando tudo aconteceu. Casa Grande, um veículo, bateu no carro em que eles estavam. Bom, inclusive, segundo o boletim de ocorrência, o motorista deste outro carro teria dormido ao volante. Ele perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e aí bateu de frente com o veículo em que o Edson e a família estavam. Inclusive, o Edson era policial militar, trabalhava em Jundiaí e estava de folga. Bom, Edson e a mãe, Casa Grande, morreram no local e os três filhos do policial, que também estavam no carro, duas crianças de dois anos de idade, uma adolescente de 19 anos, mais o motorista do outro carro, foram socorridos em estado grave e levados aí pro hospital de Jales. Bom, esse acidente, claro, agora será investigado pela polícia, né, Casa Grande? E os corpos aí de Edson e Lídia serão enterrados em Santa Albertina. A data e o horário do enterro ainda não foram divulgados. Uma tragédia nesse começo de ano, né, Casa Grande? Exatamente. É uma família que, infelizmente, começa o ano já chorando, sofrendo por conta dessa grande tragédia. A gente ora, né, pra que eles tenham conforto e paz, infelizmente, num ano que vai ser um ano difícil pra eles. Obrigado, viu, Jéssica, pelas informações.